Como que eu vou começar na calistenia? Será que eu preciso de equipamentos para começar na calistenia? Mas na minha cidade não tem nem bar paralela estrutura? Será que calistenia dá lesão? Será que precisa de uma alimentação regrada? O que calistenia deixa forte? Nesse vídeo eu vou responder todas as perguntas em mais um pouco. Tchau, rapaziada. Salve, rapaziada. Eu vejo aqui nos comentários e nos grupos de calistenia também que muita pessoa pede dicas de como começar na calistenia, como eu devo iniciar, se precisa de alimentação, suprimentos, essas coisas. E nesse vídeo aqui eu vou estar explicando tudo para você de como começar na calistenia e como ter resultados bons na calistenia. Mas primeiramente eu quero dizer que não há desculpa para começar na calistenia. A calistenia é só você começar. Você não precisa de barra, não precisa de alimentação boa, de suprimentos, dessas coisas. É só você começar. Mas bora lá que eu vou explicar mais um pouco sobre ela. Primeiramente nós temos que saber o que é calistenia. Calistenia é todo exercício com peso do corpo. Tipo flexão, barra, abdominal, agachamento e calistênico também treino a perna. E no final eu vou estar mostrando quais os exercícios para vocês fazerem aí nessa casa, vocês iniciantes. Então, calistenia é a parte dos exercícios. E tem a parte do street workout que você também pode conhecer. que é aqueles movimentos tipo bandeira humana, malteza, plush, front lab, back lab, vários exercícios. E aí você tem que saber seu foco, se seu foco é ter hipertrofia, ficar forte, ganhar resistência ou ganhar os movimentos da calistenia. Calistenia e street workout é quase a mesma coisa que pode se dizer. Porque para você fazer o street workout, primeiro você tem que fazer calistenia para você ter fortalecimento. A não ser que você já fez academia antes e já está um pouco forte para fazer street workout. Mas você tem que ter o seu foco. Tipo, o meu foco é ganhar um pouco de hipertrofia, mas o meu foco principal é conseguir os movimentos da calistenia, porque, mano, é muito chave. Para no futuro, tipo, participar de competições, viajar para todo canto e mandar os movimentos para pressionar as minas. Mas tipo, rapaziada, vocês tem que ter o objetivo inteligente, como eu vi no vídeo do Pinho. Primeiro, o seu objetivo, tipo, é fazer uma swamp, esse movimento aqui que está passando aqui no vídeo. O movimento é difícil, mas é avançado que a barra. Mas primeiro, o seu objetivo tem que ser, primeiramente, fazer uma barra. Se você conseguir, se você não consegue fazer uma barra, como que você vai ter o objetivo de fazer uma swamp? Depois, o seu objetivo vai ser fazer 10 barras e depois o seu objetivo pode ser fazer uma swamp. Então, o objetivo tem que ser inteligente. Vamos supor, como você quer conseguir fazer a full planche se você não tem a tank planche? Então, tem que ter um objetivo inteligente para você conseguir progredir na calistenia. Tem que ir aos poucos. Tipo, não vai tentando fazer movimento avançado, coisa avançada, porque pode dar ilusão e aí vai complicar para vocês. Agora, bora saber um pouco da alimentação. Precisa de alimentação para você ficar forte? Não precisa. É bom você ter, porque se você tem alimentação, você vai ter resultados mais aptos. Mas não precisa de alimentação. E muita gente também pergunta se eu não tenho alimentação, essas coisas. Eu não tenho alimentação, né? Alimentação regrada. Tipo, dieta, quer dizer, minha dieta mesmo é comer muito. Nesse dia eu tô comendo muito arroz com ovo, ovo mexido, muito, muito arroz mesmo. E gordei 3 quilos. 54, 55, 56, 57. É, tava com 54 quilos, fui pra 57 quilos e tô tentando aumentar mais o peso e tentando secar também ao mesmo tempo. Mas na calistenia também tem mais objetivos, tipo, ganhar massa, perder peso, perder gordura no caso, ganhar resistência, você ganha hipertrofia. E também muita gente diz que calistenia não dá pra você ficar forte, ter uma hipertrofia. Vamos saber o que que é forte pra você. Você conseguir levantar seu próprio peso ou conseguir levantar, sei lá, 100 quilos de uma vez. E vamos ver a diferença de um shape de um calistênico e de bodybuild. Qual vocês acham melhor? Esse cara aqui todo bombado. O Larosa aqui, mano. E olha a perna dele. Depois vocês falam que calistênico não treina a perna. E também tem gente que quer muito saber, tipo, uma rotina pra iniciantes, pra iniciantes temer diário, eu uso também, quer dizer, eu uso de vez em quando, pra vocês começarem na calistenia. É bom usar a rotina ABC. Mas se você é iniciante, é bom você treinar o corpo todo, fazer exercícios que treinou o corpo todo, tipo, polichinero, flexão e tal. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo. Mas uma rotina boa é a rotina ABC. Que é puxar, empurrar e pernas e abdômen. Tipo, vamos expor, segunda-feira você faz puxar, que é fazer barras e tal. Terça-feira você faz empurrar, que é fazer flexões e só variações. E quarta-feira você treina pernas e treina abdômen. E rapaziada, beba muita água. Vai tirar a gordura do seu corpo, tipo, você vai ficar com o BF baixo. Eu tô tentando pegar o BF, 12% a 10%, por aí. E agora eu vou mostrar alguns exercícios que dá pra você fazer na calicininha, se você for iniciante e tal. O primeiro exercício que eu vim aqui mostrar é a flexão. Flexão todo mundo conhece, mas se você conhece, por que você não faz? Você faz a flexão, vai evoluindo nela, faz 20 repetições. Aí você começa a fazer as variações dela, que vai ajudar bastante. O segundo exercício vai ser a prancha isométrica, que é um tipo de abdominal, que fabrica bem o abdômen, fabrica as ideias, que treina bem o abdômen, o core, a lombar. Vai ajudar bastante pra você fortalecer seus músculos do core. Aí com o tempo você começa a fazer outras variações, elevação de perna. E se quiser, eu trago o treino de abdômen também. O segundo exercício é afundos e agachamentos. Tem vezes que treinar a perna também, né, mano? E esses exercícios você faz, vai evoluindo. Aí com o tempo você vai evoluindo e vai fazer o pistol squat. Esse exercício é difícil, mas é bom. E por último, você vai fazer a barra. Primeiro você começa a ficar a barra supinada, que é mais fácil. E depois você começa a fazer a pronada. Bom, tem gente que não tem barra, dá pra você improvisar uma barra australiana. Olha aqui essa foto. Essa foto foi do meu primeiro vídeo de evolução de seis meses, velho. Caraca, mano, cinco milhões de visualizações. Cê é louco. Então, minha barra era o quê? Era uma corda presa nas vigas da casa, colocava o cabo de vassoura no meio e tem que fazer a barra, mano. Então, primeiro aqui eu quero dizer que não tem desculpa pra você começar na calistenia, irmão. Que irmão ou irmã, se você é mulher, também é mulher, tem que fazer calistenia também, não importa. Não tem desculpa. Eu comecei sem nenhum equipamento. Comecei sem barra, sem argola, sem paralela. Comecei só com o chão. Comecei a parte de comprar equipamentos. Comprar equipamentos. É muito bom comprar equipamentos. Ajuda bastante. Tipo aqui eu comprei uma barra. A barra aqui ajuda bastante, hein, rapaziada. 47, quanto baratinho. Eu ganhei 40 reais da minha tia. Falei, cê é louco, mano. Tô tendo uma calistenia, vou comprar uma barra. Fui, comprei. Tá durando uns 6, 8 meses. Uns 6 meses, por aí. E chega de propaganda grátis. Mas o melhor mesmo é você comprar aquela barra que grita na parede. Porque no futuro você pode fazer tipo um manso lamp. É pra você fazer manso lamp quando você estiver mais forte, fortalecido. Mas o melhor equipamento mesmo pra você comprar é a argola. Mas então, rapaziada. Lembre de tomar muita água. A argola vai fazer muito bem para o seu corpo. Ajudar mesmo se você quer ganhar massa. Perder um pouco de peso também. Um pouco de gordura. Isso aqui ajuda. Abaixa o BF e ajuda pra tudo. Lembre de usar máscara. Passe álcool gel. Não se é na rua sem máscara e sem necessidade. Treine em casa, rapaziada. Treine em casa porque a situação tá difícil, né? Pra você fazer também equipamentos na sua casa. Por exemplo, uma barra. Barra australiana. Se você colocar duas barras na cadeira aqui, ó. Pega duas cadeiras e colocar uma barra aqui. Outra aqui, ó. E puxar. Dá pra você fazer paralela que nem é que eu fiz aqui. Que meu pai fez, né? E também dá pra você fazer argolas de PVC. Que se você entrar no meu canal, tem um vídeo aí treinando nas argolas. É você ver lá como que é as argolas de PVC. Mas então é nóis, rapaziada. Valeu por assistir. Compartilha pro seu amigo. Que agora ele vai começar a fazer calistenia. Você e ele vai começar a compartilhar pro seu amigo. Quem não sabe como fazer calistenia. Quem não curte essas coisas. Mostra pra ele. Que agora ele vai iniciar a fazer calistenia. Valeu por assistir. Deixe ideia de vídeos. Desculpe ficar o tempo aí. Se eu postar vídeos e tal. E é nóis. E falou, rapaziada. Deixa o like aí, mano. É moralzinha, tio. Because I don't even know my eyes. Oh, 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 oh